Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui de novo com mais uma receitinha! Dessa vez agora já entre o tal ovo brownie, tão famoso nosso ovo de cada dia, de cada Páscoa. Simplesmente minha gente, a gente trocou, nessa confeitaria só melhora, né? É uma benção isso. Trocamos então, tiramos a casquinha de chocolate e colocamos brownie. Quer aprender? Então vamos lá, mas antes deixa seu like e se inscreva no canal. O que vamos precisar para a nossa receita é o seguinte, aqui eu tenho manteiga sem sal e chocolate. Aqui eu tenho três ovos, aqui eu tenho açúcar, vou botar em gramas, tá? Panejo de trigo, deixa ela, a pitadinha de sal, um fuê e a nossa espátula. A receita é só para chocolate e me amargo, porém eu não tenho, já tinha um blend. O que é blend, Cris? É quando a barra já é misturada, chocolate ao leite com chocolate meio amargo. Para aquelas pessoas que estavam indecisas, eu não gosto de amargo, é amargo, eu não gosto doce, mas porque é muito doce. Então eles criaram o blend, não é marca, é só a mistura. Esse aqui que eu estou usando é da Garoto. Aí por conta disso eu gosto de brownie, gente, com aquele amargozinho, sabe? É... Brownie muito doce não dá. Aqui no canal tem um que é feito com nescau, porque é daquele Luiz que foi na Ana Maria Braga, sabe? E ele, por um nescau, ele tem uma quantidade boa de cacau, de chocolate, enfim. Ele, você acredita que ele tem aquele amargozinho no final? Inclusive, o achocolatado aqui em casa, o Maurício gosta de ficar alternando e eu sinto essa diferença, sabe? Quando você coloca o nescau, é aquele gosto de chocolate mesmo forte, sabe? Eu gosto. Então, por esse motivo que eu não tenho chocolate mais amargo, eu estou colocando meia colher de sopa de cacau em pó, tá bom? A gente vai misturar aqui e a gente vai peneirar eles na hora que a gente for usar. Não vou peneirar agora não, tá? Vou colocar na batedeira, eu estou fazendo meia receita, tá? Eu vou colocar na batedeira os três ovos para bater bastante, como se eu estivesse fazendo um pão de ló. Quando ele estiver bem batido, a gente vai colocar o quê? Peraí, tá gravando? Tá gravando. Quando ele estiver bem batido, a gente vai colocando aos poucos o açúcar e vamos deixar bastante bater, como se fosse aquele ponto de pão de ló. Primeiro, só que nesse caso, primeiro eu vou bater os ovos, depois vamos colocar, quando os ovos estiverem bem grandes, bem volumosos, a gente coloca o açúcar aos poucos, tá bom? Isso aqui vai para o micro-ondas. A receita pede para você colocar na panela banho-maria. O que é banho-maria? É uma vasilha com água e a outra panela que está com os ingredientes dentro dela, tá? Para ir no calor diretamente no fogo. Mas eu vou fazer no micro-ondas. Não, eu vou ter que fazer no fogo mesmo, gente, porque o micro-ondas vai estar batendo... A minha tomada aqui na cozinha só tem uma, vai estar batendo os meus ovos, tá? Eu vou fazer todo esse processo e já volto. Lembrando, vou bater os ovos e vou derreter isso aqui, tá bom? Pronto, meus amores, bati, tá vendo? Olha, fica uma espuma bem pesada. Aqui está a nossa mistura, que está bem quente, mas não tem problema, gente. Você não pode misturar a mistura quente, sabe aonde? É os ovos puros, mas como os ovos foram batidos com açúcar, então não tem muito problema não, tá? Eu simplesmente vou misturando aqui aos poucos, né? Para a gente, né? A gente não tem problema, mas a gente não quer isso, né? Que dê problema mais, né? Alice, fugiu, não. Foge não, volta aqui. O vídeo cortou? Voltamos para a memória do cartão. Filho, pega a sua irmã lá fora. Hoje eles não foram para a escola, porque o Marcos teve que ir para São Gonçalo, né? Que é uma cidade que... Próxima. Agora a gente vai misturar, gente. Mistura, mistura, mistura. Então, meus amores, eu estou colocando mais um pouquinho de cacau em pó. Como eu falei para vocês, eu estou usando o chocolate... Não é o que eu estou pedindo na receita, porque eu estou usando o blend. Então, o ideal seria usar o meio amargo, tá? Mas em casa, se eu uso o meio amargo, eu coloco o cacau. Porque, gente, é tudo a mesma coisa. Cacau e chocolate, tá? Inclusive, já tem receita aqui no canal só feita com cacau, tá bom? Pronto, misturei. Vou colocar na nossa vasilha, que está com papel manteiga. E eu passei um pouquinho de... Eu passei um pouco de... Como é que fala? Eu passei um pouco de manteiga, só para o desencarne de consciência mesmo. E a nossa massa está linda, maravilhosa. E vamos colocar... Lembrando que tem que ser farinha de trigo sem fermento, tá, galera? Se vocês quiserem colocar botinha de chocolate aqui em cima, castanha, amendoim... No nosso caso, para o nosso intuito, eu não vou usar nada disso. Chocolate branco picadinho, pode colocar, tá? E outra coisa. Eu fiz meia receita justamente por isso. Porque eu quero uma massa fina, tá? Não quero ela grossona, não. Espalhou aqui. Levou para assar. A receita inteira é 30 minutos. Essa aqui, a gente vai observar. Até porque, gente, depende de forno. Qual o meu truque aqui? Botei o dedinho. Não está mais colando, está bom. Quando tiver 15 minutinhos no fogo, eu já vou colocar o dedo, tá? Então, meus amores, escureceu. Tá? Eu estou em dúvida se eu gravo hoje ou não gravo hoje. Mas eu e o Maurício já comemos uma tira aqui do brownie, tá? Lembrando que essa corzinha dele está um pouco pálida, mas em dentro não interfere em nada, tá? Outra coisa. A gente quer um ovo desse tamanho aqui, tá vendo? Só que a gente tem que fazer ele um pouco maior. Para a gente conseguir encaixar, né? Então, eu pego essa parte, tá vendo aqui de dentro? Que tem essa abazinha. E eu vou usar ela como referência. Que eu já sei que ela é um pouco maior. Tá vendo? Então, eu vou cortar dois aqui. Se você puder cortar até um pouquinho maior. Perfeito. Tá bom? Se fosse ovos menores, daria mais, tá? Então, meus amores, antes de você demarcar a casquinha, o ideal seria você tirar da vasilha, tá bom? Outra coisa. Quanto mais craquelado ficar, melhor. Então, aqui eu vou pegar a minha casquinha. O tamanho. E vou descolar aqui. Pera aí que eu vou pegar uma faquinha. A gente vai descolar. A gente vai cortar assim. Não sei o que tá acontecendo, mas o celular tá desligando toda hora. Tô pasma, gente. Pasma mesmo. Que memória pra isso ele tem. Será que esse celular que eu tô usando agora é o novo? Então, ele tá toda hora desligando. Tô chocada. Bom, aqui pegou a sua casquinha. Outra coisa. Se quebrar, não tem problema, gente. Porque ele é maleável, então você vai remoldando. Você vai pegar a casquinha e virar pra baixo. Ó. Vira aqui. E aí, descobriu porque que ele tava desligando toda hora, gente. Parei pra ver pra vocês. O que que acontece? Eu tava usando a câmera sem colocar a senha. Aí deve ter limite, né? Agora eu coloquei a senha, tá? Vamos lá. Peguei aqui. Ele parece que deu tudo errado, né? Não deu errado, não. Você vai simplesmente ajuntando e emendando, tá bom? Ajuntando, emendando. Que vai dar tudo certo. Se quebrar, você pega, tira um pedacinho, encaixa. Tá bom? O que não pode é ficar buraco, tá bom? Depois você vai pegar uma faquinha e vai tirando a rebarba. Tá? O que vai fazer? Deixa eu pegar uma faquinha que eu não peguei. Ué, mas tava com a faquinha, cadê? Olha só. O que vai dar o formato aqui é quando você passar o chocolate, tá bom? E pressionando sempre, gente. Olha só. Eu pego um pedacinho e vou apertar aqui dentro, ó. Apertando e vou moldando. O ideal de você cortar... É depois que você ver que tá bem moldado. E aí, se você colocar algum recheio molinho, você não vai... Ó, pode apertar mesmo. Quanto mais fininho ficar, mais recheio vai caber. Depois que você... Ah, tá. O ideal de você cortar aqui é depois que você moldar bastante. Você pode até pegar e ficar olhando. Olha que lindo que efeito tá dando. Você pode até pegar e ficar olhando, gente. E outra coisa. Quando você for colocar a emenda, coloca a casquinha pra baixo, tá? Agora que eu tô vendo que já tá ficando bem moldado, pra não me atrapalhar, eu posso tirar esse aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Não me atrapalhar em nada mais, porque eu já sei que tá todo completo o ovo aqui embaixo. Eu simplesmente só vou apertar. Eu acho que o legal, quanto mais você aperta, ele vai ficar melhor. Vai ficar com acabamento melhor. Essa minha receita rende quatro ovos esse aqui. Porque eu fiz só metade, rendeu dois, né? Então, se eu fazer as contas, eu rende quatro. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Muito bonito, né? E como ele tem chocolate, quando você colocar na geladeira, quando for secar a casquinha aqui de dentro, ele vai dar mais uma firmada, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? O derretendo o chocolate. Então, se você tiver trabalhando em produção em quantidade grande, você vai fazer uma têmpera, né? Vai fazer a temperagem do chocolate nobre. Como eu acho que esses pequenos detalhes não precisa ser, sabe? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade, porque o choque térmico, gente, não é só dar o choque térmico. Dar o choque térmico não é difícil. Difícil é manter. Porque você compra chocolate no mercado, fica derretendo em casa, entendeu? Então, assim, pequenas coisas, como essa aqui, que você vai passar só uma camadinha pra grudar. E depois você vai rechear com um bom maravilhoso, chocolate, recheia, barra de chocolate, nobre, enfim, de qualidade. Aí não tem problema. Então, eu vou pegar aqui o chocolate que eu derreti. Essa marca que eu tô usando, ele é nova pra mim. Eu comi em um lugar, amei. Resolvi experimentar e gostei. E vou trabalhar com ela e com a outra, enfim. Cada uma com suas qualidades, né? Você vai trazer pra borda também, olha. Aí depois é importante limpar, tá? Pra borda ficar perfeita. É isso, não tem segredo não, tá bom? Segredo zero. Desculpa, tá fazendo à noite, gente, mas é assim mesmo, tá? Ah, Cris, você quase não posta vídeo, quando posta, posta à noite. Por isso seu canal não cresce. Gente, mas é isso mesmo. Desculpa aí. Quando for a hora certa, Deus vai falar a hora certa do canal crescer. Uma espatulazinha, pra você tirar o excesso do chocolate, tá bom? Por isso que a parte do brownie tem que ser bem feita. Porque senão, o que vai acontecer aqui agora, ó? Tá até... Pera aí. Tá vendo que ele não tá certinho? Ele tem que ficar retinho, ó. Pra quando você vier fazer isso aqui, ó, tá? Eu, por exemplo, vou ter que fazer de novo, ó. Tem que ficar retinho. Por isso que é bom acontecer isso aqui, pra vocês verem na hora. Senão vai ficar feio o acabamento do seu doce. Do seu ovo brownie. Agora a gente vai levar pra secar. Tá bom? Vou fazer isso com a outra e vou levar pra secar. Pode levar nessa posição aqui mesmo. Certo? Pronto, meus amores. Agora que tá sequinho, a gente vai tomar cuidado pra desprender ele. Não é tão... É... Difícil de sair, porque aqui não é chocolate. Entendeu? Mas tomem cuidado pra você não deformar a parte de baixo, tá bom? E agora vamos pro outro. Não aperta, tá, gente? Que o outro é bom, a gente dá apertadinha assim. Aqui você não aperta muito, não. Pra você não deformar. Então, como esse ovo vai ser comida aqui em casa mesmo, Então, não tem problema nenhum eu pegar. E também a casquinha dele não é aquela casquinha que tira e fica a marca dos dedos, né? Olha isso, gente. Firminho. Olha que lindo. Firme, firme, firme. Agora eu vou deixar pra amanhã. E aí amanhã eu mostro pra vocês qual recheio que a gente vai utilizar. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui um recheio bem rápido. Na verdade, a ideia aqui não é mostrar como recheio é o bolo, né? O bolo não. O... Nossa casca de brownie. A ideia aqui mesmo é mostrar a nossa casca. Mas aí eu vou... Já que eu fiz uma coisa, eu vou fazer logo a outra, né, gente? Ó, aqui eu tô colocando leite condensado. A manteiga sem sal. Leite em pó. Vou colocar as duas colheres cheias. Vou levar tudo isso no fogo até soltar do fundo da panela. Soltou do fundo da panela, eu vou tirar duas quantidades do nosso recheio, e reservar e cobrir com plástico. E vamos acrescentar creme de leite, tá bom? Aqui não tem segredo. Misturou até soltar o fundo da panela. Como se você fosse enrolar o docinho, tá bom? Já volto. Meus amores, soltou do fundo da panela. Você virou, ele escorreu do fundo da panela. Vocês vão colocar uma caixa de creme de leite. Vai levar no fogo novamente, até ele começar a grossar. Essa parte aqui eu quero mostrar pra vocês, tá bom? A outra eu não mostrei, porque não precisa. A quantidade que eu tirei foi essa aqui, ó. Tá vendo? Duas colheres mais ou menos desse lado, e duas colheres mais ou menos desse lado. Vamos cobrir com plástico. E isso aqui a gente volta pro fogo até dar uma leve engrossada. Na verdade, ele praticamente vai ficar grossinho aqui, tá? Mas pra poder dissolver, já que a gente colocou o creme de leite frio, ele vai esquentar tudão aqui novamente, e aí vai ficar grossinho. Tá pronto? Olha, essa aqui é a textura. Dissolveu, eu espero mais um pouquinho, uns 5 minutinhos, e tá pronto. Não fica, não é pra ficar firme igual o recheio de bolo, não, tá? Porque o ovo de colher, se diz colher, então ele vai ficar um pouco... Enfim, gente, não é pra ficar firme, firme não. Então, vou dividir a metade, colocar aqui, cobrir com plástico, deixar esfriar, e a outra metade eu já mostro pra vocês o que eu vou fazer. Então, como estamos falando de Páscoa, gente, Páscoa tem que ter chocolate, tá bom? Tem que ter chocolate. Nem que você vai trabalhar com a casquinha fracionada, cobertura, mas no recheio tem que ser chocolate. Tem que ser não, gente, mas tipo assim, né? Vamos botar chocolate na Páscoa? Como a nossa casquinha tá sendo um brownie, Então, eu vou pegar chocolate, esse aqui é meio amargo, pra dar uma quebrada, e vou colocar aqui dentro, ele ainda é quente, pra dissolver, tá bom? Eu vou cortar aqui só pro vídeo não ficar longo, e eu já volto. Gente, trabalha nessa Páscoa, hein? Olha só, o chocolate meio amargo, ele é o mais firme de todos. Ele tá cortando como se fosse uma goiabada. Cremoso, incrível isso, gente, tá muito quente. Aí, agora ficou fácil, né? É só dissolver aqui, ó. Tá vendo? Dissolveu, vamos colocar aí um pratinho, uma vasilha, menos plástico, tá, gente? E vamos cobrir com plástico e deixar esfriar. Quando esfriar, aí eu volto e mostro pra vocês a nossa montagem, tá bom? Galera, eu poderia encerrar o vídeo só com a casquinha, né? Mas decidi fazer aqui esse passo a passo pra vocês. Então, acho que legal vocês deixarem um joinha aí pra me ajudar aqui, tá bom? Deixa o like aí, que ajuda muito o canal. Então, meus amores, estou fazendo esse jeitinho aqui pra vocês verem. Porém, isso aqui é só porque eu quero encerrar o vídeo bonitinho pra vocês. Mas na Páscoa, o que que eu faço na Páscoa? Na Páscoa eu faço uma receita de brigadeiro branco e uma receita de brigadeiro escuro. E deixo ali já bonitinho, porque eu sempre gosto de dar um toque, um charme no nosso brigadeiro, no nosso ovo de colher, tá bom? Olha só. Agora é só a gente cobrir e deixar esfriar pra gente enrolar, tá bom? Pronto, meus amores, aqui não tem segredo. Eu gosto de umedecer minha mão com água, tá bom? Mas se você tem o costume de fazer com manteiga ou margarina, não tem problema. Aqui eu vou tentar fazer três bolinhas, tá? Vou passar as bolinhas de leite em pó, no leite em pó e as bolinhas de brigadeiro, no granulado escuro. Docinhos da decoração enrolado. Aqui a gente tem aquele gel de brilho que eu fiz em casa com água e pó de confeiteiro, tá? E usei esse corante aqui da Mago Vermelho, tá bom? Cris, mostra pra gente. Não, aqui no canal já tem vídeo. Vou deixar o link pra vocês dar uma olhadinha, porque serve você usando bastante coisa, inclusive, pra finalizar a decoração de um bolo, tá bom? Eu simplesmente vou pegar o nosso morango e vou pincelar. Mas isso também, gente, se vocês quiserem, tá? Não é obrigada, pô. Pode dar um moranguinho puro mesmo. E o corante também, se você quiser. Se você quiser manter a cor do morango natural mesmo, também não tem problema. Beleza? Gente, o morango na Páscoa é importante ter o morango, uma badejinha, duas. Mesmo que não tenha recheio de morango, é importante. Porque é ele que vai te salvar na hora da correria ali. Se você quiser dar um top final, tá? E outra coisa, isso aqui é só uma opção também, tá, gente? É só uma opção. Vocês não precisam fazer igual eu tô fazendo. É só que eu quero fazer um vídeo com capricho, que vocês merecem. Bom, então agora vamos fazer o quê? Rechear a nossa casquinha. As nossas cascas de brown. Elas estão enroladas porque eu fiz elas tem dois dias. Aí eu embalei. Olha só, que perfeição. De coisa mais linda, mais foca do mundo. Ficaram incríveis, firmes, tá? Eu vou usar... Olha que linda, gente. Eu vou usar... A outra tá até mais bonita. Por quê? Quando ela quebra, que você vai montar, você tem que tentar colocar a casquinha pra baixo também. Tá? Eu vou tentar montar aqui. Tentar não, vou montar, né? Mas vocês vão ver se a outra ficou mais bonita. O ideal... Então, pra colher, não precisa aparecer essa casca tão perfeita, tá? Mas se você for embalar, porque tá super em alta, super na moda, embalar com plástico transparente, aí o ideal é que ela fica toda perfeitinha, assim, com essas rachaduras aqui, tá vendo? Não sei se eu consegui mostrar agora que eu fui ver que a câmera tá muito alta. Então, agora a gente vai rechear. Vou usar esse pilhas aqui pra gente colocar. Lembrando que é uma casca firme, gente. Ela é firme, ó. Tá vendo? Ela é firme. Porém, não tem tanta firmeza quanto a casca de ovo. Então, na hora que for pegar e colocar nos lugares, tem que ter cuidado, tá bom? Então, o nosso recheio branco é aqui, que é o nosso recheio de leite em pó. Vai no fundo. E agora, eu venho com o nosso recheio. Esse recheio, ele vai ficar mais firme, porque ele leva chocolate... Eita, gente, eu vou montar a câmera aqui. Pera aí. Como ele tá muito... Esse recheio, como eu tava dizendo, esse recheio aqui, ele é mais firme. Vai ficar mais firme depois, porque ele vai chocolate em barra. Ele vai ficar, quando ele descansa, ele vai ficar mais durinho. É porque ele tá cansado agora. Quando ele descansar, ele vai ficar mais durinho. Então, por isso eu coloquei ele em cima. Tá? Agora, se a gente pegar uma colher ou uma faca... E dá uma acertada. Agora, a gente coloca granulado. Se você tiver um granulado mais chique, aí você pode colocar um granulado chique. Se você não tiver, também não tem problema. Aqui, gente, é arrumar mesmo. Não tem segredo aqui, tá bom? É só... Gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo mesmo. O que que eu vou fazer? Vou... quebrar. Peraí, deixa eu só... Vou quebrar pra vocês verem como esse brownie... Ele é super... Opa! Ele tá muito quente na minha cozinha. Ele é super molhadinho dentro. Olha aqui, ó. Opa! Não tá focando, né? Ele é bem molhadinho, gente. Bem molhadinho mesmo. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Incrível. Então, deixa eu degustar aqui pra vocês. Ah, e é esse aqui. Olha isso, gente. Muito, muito bom. Nossa! Mas ele é incrível. Olha esse moranguinho, gente. Olha esse moranguinho. Muito bom, né? Meu Deus. Me sinto até culpada. Tá comendo isso aqui a frente de vocês. Nossa! Olha isso. Opa! Eita, a folha... Olha, é molhadinho, olha. Bem molhadinho, tá? Hum! Aqui, meus amores, de quebra, eu fiz essa caixinha super fofa. Pelo menos que eu não consegui mostrar embaixo. Essa caixinha super fofa, super linda. Que dá pra vocês servirem durante o almoço de Páscoa. Olha que amor! Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, que eu dou dicas de recheio pra elas, vocês deixam o like aqui e o comentário, que aí eu volto com o maior prazer do mundo. Beleza? Então, meus amores, eu decidi não cortar esse ovo e botar nessa caixinha onde eu vendo torta fatias e presentear a coleguinha do Marcos Maurício, que ficou super feliz e a irmã dela já quer o ovo de Páscoa dela igualzinho esse. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra me dar aquela força. Olha que amor! Não deixe de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? O like de você é muito importante. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!